Bom, pessoal, a gente tem que saber que ser professor é uma coisa muito digna. Senhora, eu posso falar uma coisa pra você? Pode sim. Vem, Clarinha, só que na frente se fala. Isso aqui é uma ocasião de visitas. Cada um vai receber um e depois você recebe. E agora que eu estou aqui na frente, eu gostaria que todo mundo abrisse o respectivo cartão em suas mãos pra ter um detalhe exclusivo e anafilático a respeito de entrar nas propriedades da minha família. Sabe se você não queria, também não precisa. Ah, Clarinha, isso é uma ótima ideia, mas o que isso tem a ver com a aula? Me fala, me diz o que tem. Eu não preciso saber, professora. Eu quero que você venha. Ah, que isso, Clarinha, isso que bobagem. Por mais que não, professor, era a senhora sendo currada por um senhor que eu vi na internet. E aí, o que eu faço? Eu escrevi, desenhei. Cala a boca do areia, se você é feio. Que sonhão? Mãe, eu sou garoto gordo? O que foi, meu filho? Você não é gordo. Ah, mas as crianças dizem... Elas dizem também que eu sou gorda, mas olha, pareço uma mulher elefanta? Não, claro que não. Ah, eu sou tão esbelta e bonita quanto aquelas modelos de televisão, entende, meu filhinho? Vou tomar uma Coca-Cola aqui com o gengibre. Hum, isso vai me deixar muito magra. E mamãe, meu negócio está de magreza. Não é não, bebezinho? Vamos que vamos, vamos. Cheque, manichota. Tá bom, tem... Fez um tetinha no garoto. Ela fez tetinha do garoto, meu velho. O Clarencio, o garoto estava de boa e tomou tetinha, meu velho. Vai, batata, vai, batata. 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 Vai, batata, vai, batata.